Olá pessoal, meu nome é Sérgio e sejam bem-vindos a mais uma aula do meu canal. Nessa aula eu vou mostrar para vocês como que a gente pode listar todos os registros de uma tabela. Antes de iniciar a videoaula, eu vou pedir para vocês que se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações e deixem o seu comentário. Na aula passada, a gente estava trabalhando um pouquinho com o JUnity, né? Estávamos trabalhando com o JUnity, ok? E a gente estava trabalhando, então, fazendo aqui os nossos testes, né? Então a gente parou na aula, aonde a gente fez o teste, aonde a gente precisava definir a ordem da JVM, ok? Tá, então a gente já fez o salvar, certo? E a gente já fez o buscar pela chave primária. Agora eu vou abrir aqui o DAO, o produto DAO. No produto DAO, eu vou implementar um método que é o famoso listagem, ou seja, listar todos os registros de uma tabela, certo? Para a gente listar todos os registros de uma tabela, existem várias formas de fazer com JPA. Você pode usar, por exemplo, a TSQL inativa, se você quiser, o que eu não recomendo, porque você quebra um pouco a abstração do framework. E existe mais outras formas. Existe, por exemplo, uma forma chamada de JPQL. O JPQL, ele nada mais é do que uma evolução do SQL voltado para o JPA. Ele lembra muito o SQL, só que em vez de usar o nome da tabela, você usa o nome da entidade. Em vez de usar o nome da coluna, você usa o nome do atributo. E ele tem os mesmos comandos, ele tem o where, ele tem o from e por aí vai. E tem uma terceira forma chamada o critério, ok? Eu vou usar com vocês a forma JPQL, porque é que vocês vão se situar melhor, pois vocês já sabem SQL. Então, vai ser que vocês vão se sentir mais familiar. Mais pra frente, que a coisa eu mostro, outra forma, ok? Então, eu vou criar aqui um método público. Por enquanto, eu vou deixar ele void e depois eu vou mudar. Eu vou chamar ele de listar, por exemplo, ok? Ele não vai receber nenhum parâmetro, porque ele vai listar todos os registros da tabela. Eu vou precisar criar um Entity Manager. Eu sei que vou precisar do Entity Manager, porque ele é a sessão, ou seja, é a conexão com o nosso banco de dados, ok? Tá. Aí, agora, a partir da sessão, eu posso criar coisas novas. Por exemplo, esse createNamedCarry é pra fazer consulta. Esse createNativeCarry também é pra fazer consulta nativa, SQL. Mas o que me interessa é uma que a gente chama de createCarrry, ok? Esse createCarrry aqui, você passa uma string pra ele, que é a consulta que você quer fazer, ok? É esse aqui que você vai escolher, ó. CreateCarrry, ok? Tá. Então, aqui dentro, eu vou ter que digitar uma string, certo? Aonde essa string vai ser o jpql que eu quero rodar, ok? Aí, ele vai retornar pra mim, no caso, ele vai retornar pra mim aqui, uma classe, deixa eu mostrar aqui de novo, .createCarrry, ele vai retornar um tipo carry pra mim. Esse tipo carry é o tipo de consulta, ok? Então, eu vou criar aqui, então, createCarrry, createCarrry. Por enquanto, eu não vou digitar string não, eu vou deixar vazia. E aí, eu vou importar esse carry aqui, ó. Cuidado que eu tenho vários carry, ok? Eu quero o carry do JavaX Persistence, ok? Esse aqui vai ser a consulta, ok? Então, ele importou, ó, o carry do JavaX Persistence, ok? Tá. Aí, depois eu vou fazer a consulta. Eu vou primeiro fazer ele genérico, tá? Depois a gente melhora ele. Essa consulta aqui, como que você roda pra ele? A partir do objeto de consulta agora, ele tem vários objetos de execução. Então, por exemplo, ele tem, ó, o GetResultList. O GetResultList é quando você vai retornar um conjunto de valores, vários produtos. E eu tenho o GetSingleResult. O GetSingleResult, ele é, no caso, quando você vai retornar só um. Ou seja, eu vou buscar pela chave primária, vou buscar pelo CPF, ele só retorna um. Eu vou escolher o GetResultList. E ele retorna pra mim, ó, uma lista, ó. Ele retorna uma lista, ok? Então, eu vou precisar declarar um list aqui, ó. List, contra o espaço. Cuidado também que eu tenho vários lists. Eu quero o list do Java útil, ok? Assim que você importar, esse aqui vai ser o resultado pra gente, ok? Aqui nesse símbolo, a gente chama de diamante. Aqui dentro, você vai falar qual é o tipo da lista. Eu vou falar que é o tipo produto, ok? E daí, pra finalizar, eu preciso retornar o meu resultado, ok? Então, aqui, eu coloco um list de produto, porque é o que eu vou retornar. Então, essas quatro linhas que eu mostrei, seria uma consulta genérica. Eu pego uma sessão, eu crio a consulta, pego o resultado e retorno o resultado. Falta agora, eu preenchi isso aqui, ó. Qual comando ele vai disparar? Agora é o mais importante. Ah, um detalhe também, você não precisa, no caso, usar transação, porque é uma consulta, ok? Transações são somente operações de salvar, editar e excluir, certo? Agora, o que eu vou fazer aqui, então? Agora, eu vou criar aqui o meu jpql, ok? Eu vou criar uma string aqui, ó, jpql, ok? Então, o jpql, eu vou definir uma string aqui, que vai ser a minha consulta, tá? Eu não vou dar um curso avançado jpql, mas ele se assemelha-se muito ao sql. Então, no sql, para fazer consulta, é select. No jpql, também é select, também, ok? Aí, aqui, eu ia listar as colunas, ok? Eu volto aqui daqui a pouco. Eu vou colocar uma interrogação, eu volto para trocar. Então, aqui, se eu listaria as colunas, eu já volto aqui daqui a pouco para explicar como é na jpql. Depois, você colocaria o from. No from, você colocaria o nome da tabela. O nome da tabela. Tá, no sql, desculpa, no sql, você colocaria o nome da tabela. No jpql, você põe o nome da entidade. A entidade é esse cara aqui que está no domênio, ó. Ele chama-se produto, ó. É esse aqui que você coloca, ó, produto. Então, produto, ok? Então, você coloca o nome da entidade, ok? E aí, você tem que criar uma instância. Por exemplo, eu vou chamar de p. É a mesma coisa que eu estivesse fazendo. Produto p igual a new produto. Ele cria uma instância chamada p. Tá, esse p eu vou usar aqui no lugar da interrogação. Certo? O que isso quer dizer? Isso é a mesma coisa que você faria asterisco, lá no sql. Ou seja, eu estou pegando todos os atributos do objeto. Ou seja, ele vai pegar o código, o nome, a quantidade, o preço e a data de validade, ok? Ele vai pegar todos os atributos da entidade. Depois, eu poderia colocar o error, mas o error eu não vou usar nessa consulta aí. E vou mandar ordenar. Ordenar, se você aprender a sql, que é o order by, ok? Você colocaria order by, agora você coloca o nome da coluna que você quer ordenar. Então, lá era o nome da coluna no sql. Aqui é o nome do atributo. Por exemplo, eu quero ordenar pelo nome, ok? Eu venho aqui e coloco by name. Pronto, está feito o meu jpql. E eu uso ele aqui, ó. Pronto, está feita a nossa primeira consulta. Usando jpql, que lista todos os registros de uma tabela ordenados pelo nome de forma ascendente. Percebam, pessoal, que é muito similar ao que a gente conhece já com sql. O único cuidado é que você tem que sempre olhar para a entidade, não para a tabela, ok? Tanto que se eu pegar a minha tabela, por exemplo, deixa eu pegar aqui o workbank, vocês vão ver lá que o nome do produto, ele vai estar em minúsculo, ok? Ele vai estar em minúsculo. E se você colocar em minúsculo, você vai ter problemas, ok? Deixa eu pegar aqui a tabela, ó. Ó, a tabela produto, ela está minúscula, ó. Ela está minúscula. Olha como ela está escrita aqui, ó. Produto. E olha como eu escrevi produto aqui. Outro detalhe importante. Data de validade. Olha como está escrito data de validade aqui. E como está escrito data de validade aqui, ok? Percebam que o JPA, ele gera diferente quando ele gera as tabelas, ok? Ele gera diferente. Então, o que você tem que fazer? Você tem que sempre olhar para a entidade. Se você fosse usar a data de validade, você escreveria assim. E não como está no banco, ok? Olhe sempre para a entidade, ok? Agora, o que a gente tem que fazer? Ele está dando aqui uma mensagem que é o seguinte. Ele está falando que ele não é possível checar o tipo durante a conversão, ok? Se você quiser que ele pague com esse erro aqui, é bem simples. Basta você vir aqui nessa lâmpada que ele mostra na esquerda e falar para ele adicionar essa opção aqui, ó. Add, arroba, sampleswarn, unchecked to listar, tá? Pronto. Ele paga se te incomodar. Na verdade, ele só está falando que não é possível checar o tipo da lista que ele está retornando, ok? Então, ele fica falando um arne. Um arne, pessoal, não é erro, tá? Se você rodasse, funcionaria normal, ok? O único detalhe mesmo é que se você não quiser que fique nenhuma marcação, é só pôr essa anotação aqui que ela já some, ok? Beleza, pessoal. Então, esse aqui é o nosso método. Na próxima aula, eu vou testar ele usando JUnity. Beleza, pessoal? É isso. Abraços. Até a próxima.